Primavera chegou, seu amor me pegou e eu te amei Quantas flores colhi nos jardins dos meus sonhos e te dei Flores, flores e frutos caindo, esse amor consumido eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução, o que foi não sei Te amei demais, você me viu e eu chorei Te amei demais, você sorriu e eu chorei Você foi no verão, vendaval de ilusão, foi temporal Foi o frio, o inverno, o amor mais eterno frio Eu te quis como a mãe, quero o filho, a luz, quero o brilho É um natural Eu amo, seu amor, o espinho, o amor, o amor de carnaval Te amei demais, você me viu Te amei demais, você sorriu Então dá pra voltar, você me solta a voz americana Col Daleve, você foi no verão Quero ver Continua assim, vai Solta a voz aí, você Solta a voz aí, você Vamos lá Eu estou naavete Frente ou havendo em casa Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de palavra Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você tem maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Vem podendo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Vem podendo me encontrar Um beijo pra você Eu tô louco pra te amar Um beijo pra você Vem podendo me encontrar Um beijo pra você Um beijo pra você Não posso demorar 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 Seu jogo de amor Não posso demorar Não posso demorar Não posso demorar Você conta pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por ele Sou eu Sou eu Sou eu queimba Sou eu queimba Sou eu queimba A vida se precisou Faz ele ver De seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu queimba Amor por você Sou eu Sou eu A vida se precisou Faz ele ver De seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro A época faz a gente rir Vai dar namoro Pulsou um avião No meu aeroporto É com embarcação Que chegou no meu porto Distribuindo chave Muita sedução Tem jeito não Tem jeito não Tô camadão Que Deus me ajude Ela é É da praia É da praia e namoro Já deu muito carinho Joia rara Tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Canta aí É Já pôs fogo em mim Me deixa de ver na bamba É de arranca suspiro Nosso namoro Deu samba Já é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai mesmo Vai mesmo A outra tá ali se abanando Prazer estar aqui com vocês De alegria Obrigado mesmo Gostoso É, vai da praia em namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de pé na banda É, já arranca suspiro Nasso namoro da samba Já é a dona Da minha paixão Você já tem dona? Do jeito que você me olha Com vocês Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro, vai Do jeito que você me olha Vai dar namoro Dá namoro Dá namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou Demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou Adeus 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 Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel, fui fiel, o amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra faixa Nas mentiras, nas palavras toses Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Música Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma porta à noite de uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor desse mal de amor Pra boatear Quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Em nome daquela mulher Na porta à noite da boate azul Música Música É como você me perde na cava E eu nunca mais te procure pra sempre te esquecer Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ouvei Leleio a gata sentindo perfume Mas que prazer nessa dor que me invade Agora com você, vai! O ciúme Que gostou, favor! Obrigado! Obrigado! Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim, não tem mais uma noite Pra apagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Quando te ensino-me Se eu te deixo, nada vai deixar E um grande amor Vem colocar, beijar seu rosto Desesperada, beijar seu rosto Se eu te deixo, 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 beijar seu rosto Bejar seu rosto Tudo muito, sim Se eu te deixo, beijar seu rosto Hidравля seu rosto Continua-se um viável Novavidore Vida vazia Vida magia, sal da chuva E aboblado, vendo o teu lado Vida magia, sentimento Mas em sono, no amor Vida magia, sal da chuva 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 Você não me quer de verdade Vida magia, sal da chuva Vida magia, sal da chuva Vida magia, sal da chuva Mas tem que me prender Vida magia, sal da chuva Mas tem que me prender Vida magia, sal da chuva Vida magia, sal da chuva Já não vive o mundo em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta Minha porta Vida magia, sal da chuva 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 É a galera mais grande de São Paulo e do Brasil, vamo lá! Alô amor, tô te ligando de um orelhão, tá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto de palavras. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar, pois tô louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando, meu amor eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade do seu jeito de fazer paixão, você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar, nem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar, nem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar, nem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar, nem mais gente pra ligar. Vem correndo me encontrar, oh, 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 oh. Eu tô louco pra te matar, oh, 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 oh. Vem correndo me encontrar, oh, 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 oh. Vem correndo me encontrar, oh, 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 oh. Vem correndo me gridar. Para com esse papo, não convence, eu vou fora Conta outra que me cola Me pedindo um tempo pra pensar Olha que essa velha eu me cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes você tira a sua falta Com a solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não consegue Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Da mim já chego Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra vingar Se o seu coração Feriu meu sentimento Para com esse coração Esse papo não convence, eu vou embora. Conta outra que me corra, me pedindo tempo pra pensar. Olha, quer saber, eu me cansei de esperança. Nós não somos crianças, vai doer, mas vai passar. Quantas vezes vou sentir a sua falta, com uma sorridão em alta, quase a ponto de chorar. Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar. Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega. Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa. Tô caindo fora dessa relação, não vou dar o tempo. Não há razão pra ficar sem o seu coração, feriu meu sentimento. Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega. Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa. Tô caindo fora dessa relação, não vou dar o tempo. Não há razão pra ficar sem o seu coração, feriu meu sentimento. Para com esse papo, não convém. Se eu vou fora, conta outra que não cola. Me pedindo tempo pra pensar, pra pensar. Música Ela já chega bem cedo e tira do sono Faz o chameiro e diz que sou seu dono Faz o jeitinho, manhosso, de quem nada quer E assim eu acabo, seu homem rio, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois copos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num pisca de olhos, tomou conta em mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz? Por amor Mas o que a gente não faz? Por paixão Briga com o mundo, brisa no fundo do coração O que é que a gente não faz? Por amor Mas o que a gente não faz? Por paixão Fica perdido, aborrecido, na solidão Briga com o mundo, briga com o mundo, briga com o mundo E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois copos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num pisca de olhos, tomou conta em mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz? Por amor Mas o que a gente não faz? Por paixão Briga com o mundo, brisa no fundo do coração O que é que a gente não faz? Por amor Mas o que a gente não faz? Por paixão Fica perdido, aborrecido, na solidão O que é que a gente não faz? Por amor Mas o que a gente não faz? Por paixão Briga com o mundo, brisa no fundo do coração O que é que a gente não faz? Por paixão Mas o que a gente não faz? Por paixão Fica perdido, aborrecido, na solidão Fica perdido, aborrecido, na solidão Fica perdido, na solidão Fica perdido, aborrecido, na solidão Fica perdido, aborrecido, na solidão Música Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está os seus carinhos Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados eu, você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei Música Todo dia a mesma coisa Música Já não sei o que fazer Música Passo a noite acordado Pensando em você Música Mesmo estando ao seu lado Música Você parece tão distante Música Onde está os seus carinhos Música Seu amor não é como antes Música Vamos ficar parados eu, você Música Vendo o nosso amor morrer Música E a gente não faz nada Música O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei Ei, ei O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei Não deixe apagar a chama Não deixe apagar a chama Não deixe apagar a chama Te amo e você Ei, ei Você te avar Não deixe apagar a chama inha Tem vento que curva a chuva pesada Tem curva de nível secando a enxurrada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga do eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem mão que conforta e cura doente Tem mão de pilão que limpa semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem buça de man carne Tem buçada Tem buçada Tem buçada Tem buçada Música O recanto onde eu moro é uma linda passaré O clare já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de cela Pro leitinho das crianças, a maquinha cinderela Galinha da notegueira, o papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito, beijo, curti, não deixe nela Na roça se a fome aperta Tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora e deixo seta com lutela Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um shake Pois a vida é muito dela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhos O franguinho na panela O Ruki fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete e foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta As flores quando é de manhã O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de fagã Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio à meia-noite no fundo d'água Sem levantar o tapete com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode, encher o mundo de beleza Levando só alegria pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete, prepare pra explosão Ele sai da base quente com capricho e perfeição Um pagode só tem força quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa é só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice não pega pinto Também a mão de pilão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas nos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola minha viola de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza vivo abraçado nela Minha viola divina eu ganho a vida com ela